e aí gente como é que vocês estão eu estou muito muito bem hoje é dia 12 de junho e o verão aqui em portugal pra quem não sabe eu moro em portugal o verão começa dia 21 de junho vocês não têm noção do quanto eu esperei por este momento gente do céu que saudade que eu estava do verão e já está mais do que na hora de trocar tudo isso aqui pra vocês terem noção eu vou mostrar pra vocês quantos graus já está fazendo olha isso gente 30 graus e eu não estou mais usando esses casacos obviamente olha só que ficam todos os meus casacos real são bem pesados fica moletom também então preciso urgente organizar toda essa parte do meu quarto por exemplo tirar isso daqui daqui isso daqui que eu quero muito se quiser eu posso mostrar pra vocês também tipo organizar onde fica todos os meus biquínis está vendo aí eu quero organizar essa parte das calças colocar os trópides aqui arrumar as camisetas também e não gente fala sério fala se tem condições uma coisa dessa não tem condições então hoje estou indo lá no ikea nossa ainda tem roupa ali não é essas coisas que quem não sabe tem gaveta aqui ó ai cacida minha alma saiu e voltou eu tenho roupas aqui também olha só tá vendo que ficam os pijamas assim de moletom que eu preciso organizar a minha cama também nem se fala então hoje estou indo no caso agora daqui a pouco eu vou lá no ikea comprar mais desses daqui para o meu quarto para organizar eu já tinha comentado com vocês em outros vídeos que estava pensando em comprar as portas lembra não sei se vocês lembram mas eu comentei só que eu não vou comprar porque eu não vou ficar por muito tempo aqui nesse apartamento então decidi que vou comprar mais desses aqui olha só que é muito bom para organizar então se você gosta de vídeos de blogs assim já deixe seu like se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita e aproveita também pra me seguir no meu instagram que é esse aí que está passando na tela para vocês lá eu tô sempre compartilhando looks inspirações de poses produtividade aproveita para me seguir lá que eu tenho certeza que você vai gostar já tomei o meu banho e agora estou aqui escolhendo a roupa que eu vou usar hoje gente isso daqui nem aparece né porque tá muito claro mas você quer um verdinho tá vendo ou esse cropped e essa calça que ele é meio azul sabe tá parecendo lilás mas é azul e branco com essa calça já estou pronta claro gente como sempre eu mudei de calça eu achei que essa daqui ficou melhor porque ela é mais escura que achei que deu tipo um contraste sabe combinou mais com cropped tudo que aquela que era mais clara aí eu tava pensando em colocar o tênis azul claro esse daqui só que o branco combinou mais e é isso partiu e aí eu vou pegar essa bolsinha branca gente já encontramos aqui esse daqui olha você sabe né como eu comentei tava procurando uns sacos assim que eu consigo guardar as minhas coisas esse daqui tá 2 euros se eu não me engano e aí a gente vai levar algumas unidades tá vendo e ele tem esse zíper aqui olha é bem levinho gente eu vou levar algumas unidades desse e também tô pensando em levar cabide também tipo mas algum sabe para ficar tudo igual e aí amores da minha vida já apareceu aqui outro dia mas deixa eu explicar para vocês que aconteceu ontem ficou bem tarde aí a gente foi jantar e depois disso não gravei mais nada até porque eu não fiz mais nada o meu quarto está do mesmo jeito e aí eu vou começar a organizar agora né olha só as coisas que eu comprei estão ali nossa se perceberam que eu tô meio rouca do nada agora já são meio de 20 gente vocês sabem que eu leio praticamente assim todos os comentários né e eu queria dizer que estou muito feliz porque ultimamente vocês estão gostando muito da minha edição inclusive estão fazendo muitas perguntas qual editor que eu conheço para indicar para vocês que seja um editor fácil de mexer um editor que seja também para iniciantes e o editor que eu recomendo para vocês é o que mora 10 ele é um editor super completo eu vou mostrar um pouco aqui para vocês como que funciona vou criar aqui um novo projeto eu vou mostrar para vocês uma função que vocês gostam bastante estão sempre me perguntando sobre que é como a crei quem acompanha o canal os vídeos sabe que toda vez quando eu falo eu sempre coloco um chroma key aqui e aí como que funciona para tirar esse fundo verde só ficar com a parte branca no vídeo vai aparecer essas opções aqui para mim eu aperto em colocar o chroma key aqui que no caso é a tela verde e automaticamente ele já limpa tá vendo que fica bem melhor e se você é uma pessoa que edita os vídeos pelo celular não se preocupe porque o filmora também tem um aplicativo para celular e eu vou deixar para vocês também o link aqui na descrição do vídeo eu sei que não é fácil já começar a editar os vídeos então se você tiver dúvidas eu vou deixar para vocês aí na tela o canal do filmora go também tem várias dicas de como você fazer efeitos incríveis então já aproveita e vai aqui nos links na descrição do vídeo bom gente eu vou começar por essa parte aqui onde tem os casacos mais pesados porque eu tenho certeza que eu nem vou usar isso daqui olha só tem os meus preferidinhos da vida gente vou fazer uma enquete aqui decidido na comenta aí embaixo qual você prefere tipo assim prefere montar looks pro inverno ou pro verão comenta aí embaixo porque assim eu sou uma pessoa super indecisa e é isso né eu praticamente não fiz nada eu não fiz nem praticamente eu realmente não fiz nada como é que vai ligar se não tá na tomada como eu sou inteligente gente eu não fiz praticamente nada eu já tô assim ó gente sabe que quando eu pego assim as minhas coisas para organizar que uma pessoa que tipo entra aqui no canal do nada e vê essa quantidade de roupa deve ficar pensando meu deus essa menina é rica meu deus isso e aquilo mas a verdade gente é que já teve épocas da minha vida eu não tinha praticamente nada para vestir sabe e é por isso que hoje eu dou tipo muito valor para as coisas que eu tenho e ninguém sabe disso é por isso que eu gosto de ficar lembrando para as pessoas saberem realmente que as coisas que eu tenho hoje foi porque eu trabalhei muito para conseguir só queria lembrar vocês de que vocês também são capazes se você tiver um sonho eu sei que você deve estar pensando que ele é impossível impossível agora não é impossível nada é impossível e agora eu vou começar a colocar tudo dentro desse desse saco dobrei a minha cara dobrei mas a gente ignora porque não vai ficar gente isso aqui não vai ficar eu nem sei onde eu vou botar isso aqui pra falar a verdade mas estamos indo fazendo elabetバイco E aí Options takiej e aí a e in e 2 Gente, deixa eu mostrar pra vocês como que tá sendo aqui o processo Eu dobro quatro moletons e eu já acho que fiz muita coisa Mas enfim, olha só, e aqui nesse saco eu coloquei realmente moletom, tá vendo? E os casacos mais grossos assim, aí eu vou colocar nesse outro O que eu tenho certeza que eu acho que não vai caber tudo Mas eu vou ir colocando, aí o que restar, restou Aí o que tipo, não couber aqui, que não dá pra colocar aqui nesse Aí eu vou dar o meu jeitinho Coube tudo, fiquei muito feliz, vou deixar aqui do lado, daqui a pouco eu vou guardar Agora eu vou tirar todas essas coisas daqui, eu não tirei antes porque senão ia ficar muita coisa na cama, sabe? Mas aí eu vou tirar todas essas roupas daqui, vou deixar tudo em cima da cama porque eu vou vir com um paninho pra limpar Ai meu Deus Vou vir com um paninho pra limpar esse móvel aqui porque aqui eu quero colocar as minhas camisetas e esses moletons que eu deixei Porque vai que, né? Tá chegando o verão Mas sempre assim, quando eu saio da praia e tal, fica meio um friozinho Então eu vou aproveitar e vou deixar esses aqui Vou arrumar os buckets e também vou tirar essas coisas que estão aqui embaixo As minhas camisetas ficam nessa parte, olha Tá vendo? Branco, camiseta clara no caso, preta e tal E eu quero colocar todas essas coisas aqui, eu quero organizar por cor Porque eu acho que fica muito mais satisfatório de ver E aqui também tem outros casacos, tá vendo? Olha, que eu preciso pôr Esses daqui eu uso com certeza porque não é casaco, né? É só uma camisa pra você pôr por cima pra compor o look E esse daqui também, então eu também quero colocar ali Vocês são do time Tô colocando esse produto aqui, mas tá saindo nada Ixi, a minha mãe acabou de falar pra eu ter cuidado com a minha roupa E eu vou lá e faço assim Vocês são do time que, tipo assim Tem um quarto organizado Ou vocês são meio bagunceiros Comentei embaixo Eu confesso pra vocês que não tem nada mais prazeroso pra mim Do que tá em um ambiente Onde as coisas estão bem organizadas Sério, não dá, gente Mas tipo assim, às vezes na correria do dia a dia Eu acabo meio que, tipo, deixando desorganizado, sabe? Porque não dá, eu tô sempre atrasada e tal Então fica meio... Calma que vocês não tão nem me vendo Então tipo, por causa da correria do dia a dia Às vezes meu quarto fica desorganizado, sabe? Aí agora eu tô organizando aqui Aqui, nessa parte de baixo Normalmente eu costumo deixar os tênis que, tipo assim Eu mais uso no dia a dia Como esse branco que eu tô sempre usando Olha Eu costumo deixar mesmo no dia a dia Porque os que eu uso de vez em quando ficam na prateleira Eu gosto muito desse móvel Porque, tipo, eu posso colocar aqui embaixo também Aí agora eu vou passar as camisetas pra cá Eu vou... Nossa, essa comida tá pouco torta Tá igual a minha cara Eu vou começar colocando aqui Os que tem maior quantidade Que são... Que é a cor preta E eu vou colocar por cores Aí como eu mostrei pra vocês Aqui ficam as minhas camisetas Então eu vou levar Aqui, olha Tem algumas calças misturadas com shorts, sabe? E aqui também tem calça Que eu preciso organizar essa parte E aí aqui dentro dessa gaveta Tá uma zona, gente Olha só Aqui tem cropped Tem shorts Tem vestido Tem tudo misturado Aí eu preciso... E ali tem mais calça Olha só isso Meu Deus Aí eu vou tirar as camisetas daqui E vou levar E vou colocar lá em cima da cama Pra usar os cabides Gente, as roupas que eu tenho aqui O que que eu vou fazer? Tem algumas aqui Que é casaco no caso Só que tipo Eu não vou usar Mas aí eu vou tirar primeiro As que eu vou colocar aqui Nesse lado Tipo essas daqui Que eu mostrei pra vocês Que são camisas Por quê, gente? Porque a vida Eu sou vice... Não, isso aqui pra mim Já virou tipo até uniforme, sabe? Aí eu vou colocar aqui Porque eu também uso bastante E aqui mesmo Nesse negócio aqui Eu quero colocar as que eu mais uso No dia a dia E aí essas camisas vão pra cá Essa daqui também E aí vai ficar tipo Os moletom que eu vou... O moletom que eu vou usar As camisas e as camisetas E ali naquela parte Eu quero deixar só os crópedes, sabe? Lembra que eu mostrei ontem pra vocês Que eu tinha comprado aqui, olha? Mais cabides Pra ficar tudo padronizado, sabe? Esses daqui são assim Mais grossinhos também E aí eu... É igual a isso daqui Aí vai ficar tudo igual Pessoa... Hábitos de pessoas que têm toque Pai, você tá usando tendência Meu... Ah, não Ele falou que vai usar isso daqui na praia Gente do céu De onde é essa camiseta? Do AliExpress Que eu até gravei um vídeo mostrando pra vocês E meu pai falou que vai usar Porque ele achou atender Bora Novo look do dia Deixei a minha beira aqui de frente Eu não tô aguentando O fone é o charme Eu não tô Isso aí é um tapa na cara da moda Tem, amor? Isso é um tapa na cara da moda É a gredi da moda Eu achei style Gostaram? Gostaram? Achei style Já deixou? Tchau Gente, olhem isso Então, aqui fica Todos os meus biquinis Eu sempre costumo guardar aqui Só que assim, tem alguns aqui Vocês sabem, né? Que a gente vai mudando de estilo Assim, constantemente e tal Alguns que eu já não uso Alguns que eu já não usaria mais e tal Então, vou separar alguns pra doação Olha só, tem biquini Com etiqueta ainda, tá vendo? Então, eu preciso separar alguns Pra doar Nossa, eu amo esse azul Meu Deus do céu, ele é muito lindo Só que, por exemplo, um assim Eu não sei se eu usaria hoje, já, entendeu? Porque o estilo vai mudando e tal Olha isso daqui Aí vai mudando e a gente vai se adaptando Tá vendo? Aí eu vou tirar alguns Que eu já não uso mais Bom, gente Agora eu vou mostrar pra vocês Como que ficou aqui A organização Entre aspas Olha só Aqui eu deixei Alguns moletons Moletons que talvez Moletons pesadão não, né? Mais corta-vento Assim Por exemplo, essa jaqueta Que eu ainda pretendo montar o look Essas camisas que eu uso em cima Pra compor o look E aqui estão todas as camisetas Todas não Ainda tem ali, ó Tá vendo? Nessas partes Eu deixei a camiseta Porque aqui ia ficar muito pesado Aí aqui tem algumas camisetas Preta, branca, rosa, laranja, azul Deixei os buckets ali também Porque eu acho que fica legal ali do lado Aí nessa parte aqui, olha Tem essas Esses crópedes, tá vendo? Que eu coloquei ali Eu não coloquei muita coisa Até porque eu não queria muita informação aí mesmo Eu queria esse espacinho assim Aí ali em cima ficou o vestido Que eu não mostrei pra vocês Mas ele tem uns vestidos que eu não costumo usar Porque eu não tô saindo pra lugar Nenhum agora Aqui estão mais camisetas Aqui tem brancas Aqui tem coloridas Aqui tem preta também Aí ali em cima são shorts Barra saia Ali tem um negocinho E ficou assim Aquele saco que eu mostrei pra vocês Eu coloquei ele pra lá Não tem um espaço assim No guarda-roupa da minha mãe Até porque eu não queria muita coisa aqui, sabe? Colocar saco ali e tal E não ia ficar legal E esse foi o vídeo de hoje Espero muito mesmo que vocês tenham gostado Eu tô morta Tô suando horrores E ainda bati um negócio na minha unha Que agora tá doendo demais Mas é isso Se você quer mais vídeos assim Organizando Falando sobre o verão Fazendo várias outras coisas Relacionadas ao verão Já deixa o seu like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Ou inscrita E é isso Comenta aqui embaixo Como que você costuma organizar As suas roupas Se você organiza por cores Ou se você não liga pra isso Eu confesso que assim Dá até uma Uma coisinha A vibe assim De ver, sabe? Fica mais satisfatório Mas é isso Espero muito mesmo Que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau